Aplausos para as primeiras colocadas da 69ª edição da prova ciclítica 9 de julho de volta às ruas da cidade de São Paulo, o retório para as melhores que percorreram 28 quilômetros em aproximadamente 44 minutos e 31 segundos. A quinta colocada, Aranza Valentina Villalon, a quarta colocada, Cristiane Pereira da Silva, a terceira, medalha de bronze, Luciane Ferreira da Silva. Ali no pódio também o Passarinho, que é o presidente da federação, agora ele sai da imagem, presidente da Federação Paulista de Ciclismo. Será premiada também a segunda colocada, a Daniela Cristine Lionso, que chegou seis centésimos atrás da Camila Coelho, terreira a campeã. Palmas também para a segunda colocada e agora a vencedora, a Camila, que receberá das mãos do secretário de esportes e lazer da cidade de São Paulo, o troféu, a Camila, que foi campeã em 2008, competindo na 9 de julho no circuito de Interlagos e agora pelas consagradas ruas da capital paulista. Parabéns às meninas, um belo trabalho, ano que vem tem mais, tem mais. E nós voltamos daqui a pouquinho com a premiação do masculino. É a TV Gazeta acompanhando a volta da 9 de julho, as ruas da cidade de São Paulo. As campeãs, as primeiras... Clística 9 de julho. Oferecimento, Hospital 9 de julho. Faz bem tudo o que faz. Faz bem pra você há 60 anos. Apoio, Prefeitura de São Paulo. Realização, Gazeta Esportiva.net. Calderão, Abraão tem salgg tattoo, Tchau, tchau.